MÚSICA 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 Dança com a loura O seu corpo caliente não pode não esmalhar Dava e a loura Dança com a loura Todo mundo não mexe, não mexe pra ir agarrar Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que quiser Que não me falo de forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal me faz sonhar Tem paz de mim, estrela que eu já sei brilhar Os jornais são boas, novas, na televisão também Ninguém sente mais inveja, todo mundo se quer bem Não existe mais em terra, todos têm o seu lugar A justiça não é cega, aprendeu a enxergar A floresta amazônica consegue respirar As baleias nadam livres pela imensidão do mar De hoje em dia, de hoje em dia Só quero boas notícias Encontre boas notícias Somente boas notícias Uma simpatia E a sorte vai me encontrar Pense em uma estrela guia Ou no raio de lua Pode apostar, pode valer Abre dentro do que você quiser Pode esperar, você vai ver Como da sorte o nosso chute já chega Eu digo rei, rei Eu digo rei, rei São grito, são grito São grito Tchau, gente Eu quero ver essa cidade balançar Tchau, gente Tchau, gente Eu quero ver essa cidade balançar Tchau, gente Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Conta! 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 Legenda Adriana Zanotto Fim de ano na Globo Oferecimento Marathon Sua vida tem sede de Marathon Enesca Me ajuda Me ajuda Eu olhei pra trás e vi gente gritando Pega, pega, polícia chegando Peguei a mão dela e fui puxando No meio das pessoas que me pediam autógrafo Aí ela se misturou naquela confusão de gente E escapou Eu quero fazer uma pergunta Ô Xuxa Isso não é contra a lei? Você não virou cúmplice da menina? Ai Flávia, que maldade A menina estava pedindo ajuda Você acha que a Xuxa ia entregar a menina pra polícia? A polícia quis te prender Não, olha só gente, deixa eu contar Eu continuei dando autógrafo, né? Aí quando eu tava dando autógrafo pra despistar Eu olhei assim pro chão Aí eu vi uma coisa caída lá no chão Era o fruto do roubo Cinquenta mil reais em notas de um Ô cara, cheio de maluquice Você já imaginou o tamanho desse pacote de dinheiro? Já sei gente Um anel de ouro Mas vocês viram aqui pra falar ou pra ouvir? É Joia, legal Dá pra falar? Tá Ok Então olha só gente Quando eu olhei Só tinha o nome dela num documento Que era Maria Marta da Silva E um papelzinho todo amassado com o endereço Doce Lar dos Velhinhos E você não entregou pra polícia? Não, né? Eu ainda não sabia o que fazer E afinal de contas Era Natal, né? Não dá, não dá Eu fui pra casa Mais tarde lá em casa Tava todo mundo na maior agitação Preocupados com a comida Com os enfeites Tava tudo lindo Mas a minha cabeça Tava longe Muito longe Você lembra, Gi? Você tava lá arrumando os presentes na árvore Aquela alegria toda E eu só conseguia pensar na menina Me ajuda Me ajuda Ela não saia da minha cabeça No dia seguinte Eu peguei aquele endereço E fui lá Sozinha? A Marlene não foi? Xuxa, tá limpo Não tem ninguém Nem vale a pena você entrar Parece abandonado Mas alguma coisa me dizia Pra eu entrar Que eu tinha que entrar Ah Mãe! Você, princesa, não podia ter esquecido de mim. A nossa voz. A gente é meio bonzinho, a gente é igual, sem que não se lembra. Quanta carose de controlar, hein? É bom pra ver se a Jacinda já preparou o jantar. Oh, menino, você não tá vendo a moça, menino? Toma cuidado, menino, toma vergonha. Você não vê onde é que você anda, menino? Menino safado. Me dá uma vara de recrito e dou uma sova, seu moleque sem vergonha. Não precisa bater. Não precisa bateria. 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 Amém. 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 Estou esperando, Maria Marta. Eu sabia que você vinha. Chega mais pertinho de mim. Eu quero sentir o seu cheirinho. Mas, Sérgio, não diga nada. Eu só quero que você me abrace. Você demorou tanto. Senti uma emoção muito, muito grande. E eu fiquei ali. Calada. Abraçando a vovó. Um abraço que parecia que não ia acabar nunca mais. Você disse que não era Maria Marta. Não. Eu não tive coragem. Ela estava tão feliz. Mas eu sabia que ela sabia que não era neta dela. Mas, mesmo assim, ela estava muito feliz. E nós duas ficamos ali, brincando de ser feliz. Foi um momento muito especial. Muito, muito. Muito, muito. Para mim e para ela. E aí, Chua? Ela me fez muitas perguntas. Queria saber do meu trabalho. Falou que era uma pena que a mãe da Maria Marta não estivesse viva para ver que ela tinha crescido, né? Tinha virado uma menina direita, trabalhadeira, e que logo, logo elas estariam vivendo juntas de novo. Numa casinha bem bonita, com o calor do sol entrando pela janela, com o cheirinho das flores do jardim. Como ela tinha prometido. E a vovó sabia que ela ia cumprir. Aí, nós rezamos juntas. Ave Maria. Ave Maria. Os meus inimigos da Maria, os seus andores, Nemos seus andores. O room usados está cada dia. As morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que feitam as marcas. Ave Maria. Temos em vós, Virgem Maria, o bem por nós. Ouvi as prazes, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Senhor, rogai por nós. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que feitam as marcas. Ave Maria. Ave Maria. Temos em vós, Deus em marcar. Rodai por nós. Ouvi as prazes, murmúrios de luz Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a voz, Virgem Maria Rodai por nós Depois que a gente rezou, eu perguntei onde estavam as pessoas que cuidavam da casa Que faziam comida pra eles Ela me contou que eles tinham ido embora dois dias antes Deixaram os velhinhos ali sozinhos Quem dava comida pra eles? Por que ninguém da rua percebeu? Ninguém fez nada? Ah gente, deve ser porque só tinham cinco velhinhos, né? Não, mais de cinco Mas é que dois fugiram E parece que algumas das famílias também apareceram lá e ó, levaram Quem não podia ficou por ali mesmo, entendeu? Agora tinha uma vizinha que aparecia por ali em dois em dois dias Pra ver como é que tava a situação, se eles precisavam de alguma coisa Mas é aí, continua, conta mais Olha, a vovó, ela me falou que adorava música Maria Marta Você lembra? Quando você era pequenina E eu vivia dançando e cantando com você Era só tocar uma música E nós fazíamos a nossa festa Ah, Maria Marta Ah, Maria Marta Eu continuo com você na minha memória Linda, feliz Contente Tão 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 contente Quero ouvir vocês, vou contar até três Um, dois, três, vamos cantando de uma vez Pular, dançar, correnta e do chão Cantando alegremente essa canção Um, dois, três, vamos cantando de uma vez Pular, dançar, correnta e do chão Cantando alegremente essa canção Se teira ser, tem uma ser Se tem maçã, então tá bom Se tem milho, tem, tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Um dia não se esqueça de um café Manteiga com biscoito, o bom que é Almoço como o seu beijão com arroz E deixa a sobremesa pra depois De tarde vem um lanche, que beleza Tem bolo, chocolate e vitamina Guardei na geladeira uma surpresa E se quiser comer tem gelatina Beber até, tem uva até Se tem maçã, então tá bom Se tem milho, tem Se tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Se colando sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode ver, não pede mais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Ai, minha filha Tô cansada Ai, eu não tenho mais a sua idade Ai, e nós precisamos comer Porque saco vazio não fica de pé Olha, Maria Marta vai do lado de lá Não tem uma santinha? Nossa senhora não tem ali? Você pega aquele vidro ali Tem uns biscoitinhos Ok Aí, achou? Mas é só isso, vó? Ah, tem água também Aí nessa garrafa térmica Tá bem fresquinha Ai, cansei, meu Deus Olha, vó Seguinte, a senhora fica esperando Um pouquinho aqui Que eu vou arrumar uma Feça de Natal legal pra gente, tá? Ah, minha filha não precisa não Tchau